Estourei Ó, comigo Estourei Estourei no ar, que eu tava usando aqui, ó 20 nove na vida Descendo pra pegar aqui Pega aqui minha roda Deixa eu tocar uma roda no barco Aí ele cria duas rodas e sai andando na rua Será? Ele anda aí embaixo Nossa, hoje eu acho que vai minhar, então Vai ser meu otário, gente Não, acho que não Isso acaba três horas É louco É louco, deixa eu Mati, eu Bo, barpa, eu tenho uma roda Bo, barpa, eu tenho uma roda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto